Salve, salve, galerinha da internet! Meu nome é Lino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Pois bem, galera, hoje eu vou fazer um negócio diferente com vocês. Eu vou trazer dois assuntos, duas perguntas, em vez de uma só. E isso porque eu acho que ambas as questões vão ser respondidas de forma muito rápida. Então, pra não ficar um vídeo de três minutos, né, eu resolvi juntar duas. E uma dessas perguntas foi feita hoje. Hoje, eu tô gravando hoje, né, na verdade tá indo ao ar na segunda-feira, eu estou gravando na terça passada, enfim. Ela é recente, tá? Pra ser sincero, nessa época aí que eu fiquei meio bagunçado, eu perdi várias das questões que vocês me mandaram. Então, por favor, quem tem dúvidas, coloque aqui embaixo novamente, no campo de comentários, pra que eu possa respondê-las de novo, gente. Não é pouco caso, pela amor de Deus, eu simplesmente deixei passar. De qualquer forma, as perguntas que eu vou trazer hoje pra vocês são da... Ani Raissa, espero que você esteja falando certo o seu nome, tá? Ani Raissa, ou Ani Raissa. Ela pergunta pra mim sobre a vaidade dos médiums e algumas responsabilidades. E também do Eduardo Ambroso, que pergunta, que fala, pede pra que eu fale sobre as propriedades das ervas, em particular arrudas e sal grosso, em termos energéticos. Beleza? Então vamos pro vídeo. Beleza, então, vou começar com a questão da Ani Raissa. Primeiro, Ani, eu já fiz um vídeo falando sobre as responsabilidades dos médiums, tá aqui, ó. Só dá uma clicadinha nesse cara aqui que você vai lá direto, tá? É um vídeo só sobre responsabilidade dos médiums, que foi uma questão, se eu não me engano, da Ana Luíza, minha filhada. Mas a outra questão, vaidade dos médiums, eu quero perder um tempo falando sobre isso. Um tempo bem curto, eu confesso, tá? Porque é assim, né, o termo vaidade, ele já tá lá, reconhecido até pela Igreja Católica como um dos sete pecados capitais, um dos sete crimes no sentido de coisas erradas que você faz, né? Uma das sete questões capitais que você tem que trabalhar em você. Então, vocês aí entendem o que é vaidade, de verdade? Vaidade não é só a questão de querer ficar bonito, tá? De querer ser esteticamente aprazível. O fato de você ficar se maquiando, se preocupando com o cabelo, com o seu corpo. Não é só isso que a vaidade fala, tá? Essa é uma visão bem superficial a respeito do tema. Ela tá dentro, mas ela é bem superficial. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, então, a respeito da vaidade, pra depois a gente falar sobre a vaidade no trabalho mediúnico, beleza? Então, presta atenção. Vaidade, na verdade, na abrangência do termo aí, faz alusão à nossa dificuldade de não nos mantermos em nós mesmos e ficarmos tentando chamar a atenção dos outros pra aquelas coisas que a gente realiza com uma forma de autoafirmação. Ficou complicado? Por exemplo, ó, vamos pro termo geral. Você quando se embeleza toda aí, exacerbadamente falando, tá? Na verdade, você quer fazer o quê? Você quer mostrar pro mundo uma coisa que você acha que é diferente de você, mas que você esperaria que fosse você e quer que as pessoas te reconheçam a partir daquilo. Isso é vaidade, tá? Vaidade não é só o ato de se impertecar todo, não. Ele é muito além. Na verdade, a lista dos sete pecados aí que a Igreja Católica trouxe pra gente, que na verdade eram oito, agora são sete, ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Eu sugeriria que vocês dessem uma lidinha a mais em materiais aí na internet. Se vocês quiserem, a gente até faz vídeos... Aliás, eu acho que ia ser bem bacana. Vocês gostam da ideia? Vamos fazer uma série de vídeos, sete vídeos, cada um abordando explicitamente um dos pecados capitais até a gente fazer o sete. O que vocês acham? Eu acho que era bem legal. Comenta aqui embaixo o que vocês acham da ideia pra ver se a gente prossegue com essa ideia, beleza? Mas vamos falar da vaidade. Olha só que bonitinho a definição que o dicionário Micaeles dá pra gente pra ilustrar o que eu falei agora há pouco. Olha só. Vaidade vem do latim vanitate, que é uma qualidade do que é vão, instável ou de pouca duração. É um desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros. Vanglória, ostentação, presunção mal fundada de si, do próprio mérito. Fatuidade, ostentação. Coisa vã, fútil, sem sentido. Futilidade. Vocês percebem como o termo aí é bem além do que a gente imagina? Vaidade não é só o ato de você querer parecer o que não é, mas é o ato de você esperar que as pessoas reconheçam em você coisas que você não é. Percebe a diferença? A vaidade, ela acontece dentro de você, mas do outro pra você. Você espera no outro reconhecimento. Isso é vaidade. Um reconhecimento, aliás, de coisas que não têm sentido. E agora a gente pode falar da mediunidade no terreiro. E agora a gente pode falar da vaidade no terreiro. Como é que é então que os médiuns externam esse tipo de vaidade? Além daquela questão típica de todo mundo. Ah, eu vou vestir a roupa mais bonita de pomba gira, fica todo mundo disputando pra ver quem vai vestir a melhor roupa, ou a roupa mais espalhapantosa, ou a roupa mais cheia de brilho, ou o cocar de pena maior de todos do mundo inteiro. Ainda tem umas questões que são mais profundas. Por exemplo, né? Você se considera aquele cara que incorpora o caboclo motherfucker das galáxias. Manja? Aquele cara, eu já até falei sobre isso. Aquele cara que é o guerreiro, que matou todo mundo, que salvou a tribo, que... Eu costumava ouvir muito na minha época de início da Umbanda, né? Que as pessoas olhavam a minha cara e falavam assim, ó, você tem um caboclo de 3 metros de altura, um forte bonito, iluminado. Isso é vaidade, tá? Isso é vaidade na mediunidade, beleza? É quando você dá a si mesmo um valor exacerbado sobre o que você faz, esperando o reconhecimento de outras pessoas. Eu não entendo por que eu tenho que falar disso, na verdade. Porque a ideia de um centro, né? De um trabalho mediúnico, é que você não faz porra nenhuma além de emprestar seu corpo, tá? Você é um telefone sem bluetooth. Você é péssimo no que você está fazendo. Você só vai lá... Olha só como a coisa funciona, né? Você vai para o terreiro. Você tem que ser só um aparelho de telefone, beleza? Um cara que recebe um sinal de alguém e transmite esse sinal para outro alguém. E você é um celular, tá? Mas aí você resolve fazer alguma coisa no meio desse caminho. Aliás, o fazer alguma coisa é puramente natural. A gente sabe que ninguém é aí 100% inconsciente, tá? Isso daí é lenda, tá? É banglô, é vaidade, beleza? Mas enfim, você resolve dar a sua pincelada na coisa aí. E aí, cara, você melatula, tá ligado? Você começa a falar o que não deve, começa a falar um monte de besteira, começa a dar um passe além do necessário, né? É que muitas vezes o guia, na maioria das vezes, principalmente caboclo, os caras são certeiros, eles vão no problema, falam e já era, dá a solução. Mas a sua vontade de fazer com que você seja reconhecido como um puta médium, né? Acaba fazendo com que você exacerbe essa mensagem, né? Vá além do necessário. Prenda a pessoa ali, baforada de cachimbo ou de charuto, e manda acender vela, e manda fazer banho de erva, e manda não sei o quê. Vocês percebem como a vaidade, ela é, não é só o externo, ela é o interno esperando o reconhecimento do próximo. Você espera fazendo isso, que a pessoa que tá ali na sua frente te reconheça como o médium, né? Como na verdade você deveria ser só o celular. E como que a gente pode trabalhar isso? Eu costumo dar uma regrinha pros médiums que tão entrando na casa da Boa Maria Rosa, né, quando sou eu que tô responsável pelo desenvolvimento deles, que é uma regrinha que eu sei é falha, beleza? Mas eu acho que pro começo ela quebra um galhaço pra quem tá entrando agora, ou pra você que é mais experiente e tá querendo explicar algumas coisas pros seus desenvolventes, tá? Eu costumo falar o seguinte, olha só, ao longo da sua manifestação mediúnica ali, desde o momento que você se conecta ao seu guia, até o momento que seu guia vai embora, analisa seus atos, mesmo que seja depois, tá? Analisa seus atos, vê, refaz toda a história, toda a trajetória que você passou ali no terreiro naquela noite, ou naquele dia, né? Beleza? As coisas que forem legais, que você olha e não vê nenhum tipo de problema, essas coisas são mérito do guia. Então se o cara, se você deu uma palavra bacana, se você deu um conselho legal, se você não exagerou, seu guia fez um bom trabalho. Agora, se aquela manifestação mediúnica que você deu machucou um irmão, ou se você passou vergonha, né, porque você ficou pulando em um peão, ou se você falou besteira, ou se você falou alguma coisa que o seu assistente ouviu e fez, cara, isso é culpa sua, tá? Foi coisa que apareceu na sua cabeça, você deixou o seu ego, ou a sua vaidade, falar mais alto do que você, e acabou fazendo caquinha, tá? De novo, eu sei que é uma regra falha, mas se você começar a pensar assim de começo, você vai ver que o seu desenvolvimento moral, ao longo da sua jornada mediúnica, vai ser tudo de bom. Treino. Comecem a pensar assim pra você ver. Beleza? Certinho? Tranquilo? Espero que sim. E claro, antes da gente terminar esse assunto, é... Aquele lance que eu falei, né, da gente dar das roupas, é... Assim, gente, terreiro não é teatro, tá ligado? Eu sei que o teatro, no sentido de interpretação de papéis, até faz um pouco de sentido, dependendo da sua assistência até, né, porque às vezes o show é necessário pra que as pessoas entendam o que tá acontecendo, deem fé naquilo. Mas tem que ser usado como uma certa parcimônia, tá, gente? É, pensa bem se aquele trabalho precisa ser realmente com 70 velas, pensa bem se aquele trabalho realmente precisa ter um ponto de escada no chão do tamanho da Etiópia, sabe? Pensa direitinho no que você tá fazendo, pra ver se aquilo realmente é fundamental, né, se o cocar gigante que você quer usar e dar de presente pro seu caboclo, por amor, realmente vai ser útil pra você, porque, meu, aquele negócio esquenta a cabeça de um jeito. Eu não gosto, tá? Mas, pensa, essas coisas mais externas, elas são as menos graves. As mais graves, na verdade, é quando você se toma por alguém que você não é e espera que uma pessoa que tá ali na sua frente te reconheça como o pica das galáxias, beleza? Não faz isso, gente, é feio pra caramba, tá? Desculpa. Beleza, Você, minha amiga que tá aí, que fez essa questão, espero que eu tenha ajudado de alguma forma... De novo, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, tá? De fato, vaidade é ruim, todo mundo sabe que é ruim, mas, como a gente vive em um planeta onde as evoluções são em modos diferentes, em estados diferentes, em tempos diferentes, às vezes a gente tem que dar um puxão de orelha, tá? Com calma, com educação, com tranquilidade. Beleza? Segunda questão. Então, o nosso amigo pediu pra eu falar a respeito da questão da relação energética das ervas e do sal grosso, né? Sal grosso não é uma erva, apesar de ter dado a entender isso na pergunta dele, tá? Sal grosso é um mineral. Mas, eu vou falar uma coisa bem rápida pra você. Eu não posso falar a respeito disso. Desculpa, não é por nada, tá? Não é porque é perigoso, não é por nada disso. É porque, assim, eu gosto de falar coisas aqui no canal pra vocês e as pessoas que fazem curso comigo lá na Escola do Grande Oriente Místico, eles sabem com certeza disso que eu tô falando. Quando eu falo alguma coisa, eu gosto de dar, alguma coisa nesse nível, eu gosto de dar comprovações científicas, tá? Eu gosto de fazer que as coisas com que eu falo sejam de alguma forma comprováveis, nem que seja de cunho filosoficamente comprovável, tá? E aí eu vou citar o filósofo que fala a respeito disso. O grande problema é que não existem ferramentários, hoje em dia, pelo menos em laboratório, que a gente consiga mensurar a energia que uma erva produz, tá? A gente até consegue... Não, não consegue. Enfim, eu não tenho como falar pra você com certeza qual é a eficácia de um banho de espada de São Jorge, por exemplo, porque entra nessa equação uma série de variáveis que eu não tenho como controlar. Se eu não tenho como controlar as variáveis, eu não tenho como saber se o efeito produzido por aquilo é realmente da erva, é resultado da erva, ou se é resultado de qualquer uma dessas outras variáveis. Quer um exemplo? Pra vocês entenderem o que eu tô falando, vamos falar do banho de espada de São Jorge, tá? Eu aprendi ao longo da minha vida, dos terreiros pelos quais eu passei, que banho de espada de São Jorge, ele serve pra energizar você, pra deixar você elétrico, tá? Pra te dar energia, te dar força, beleza? Eu posso receitar isso pra alguém, eu posso até mesmo tomar banho com isso. Mas eu não sei se o banho que eu vou estar tomando de espada de São Jorge, e o posterior resultado, tem a ver com realmente a espada, com o banho, se tem a ver com a fé que eu coloquei na palavra de quem falou isso pra mim, com a minha vontade de estar mais desse jeito, e isso acaba causando uma alteração na minha própria energia, se é, sei lá, eu acabei ficando assim porque eu entrei em contato com uma outra pessoa ao longo do caminho, e essa pessoa dividiu energia comigo, se é o próprio banho sozinho, a própria água caindo no meu corpo que causou o efeito, se a minha energia ruim naturalmente se elevou, porque eu mudei o pensamento inglês. Percebe quantas coisas entram no meio do caminho aí que me fazem não ter certeza do que eu estou falando? E isso eu falo mesmo pra aquelas pessoas que já escreveram livros a respeito, tá? Eles escrevem muitas vezes coisas oriundas da sua própria prática, o que não é ruim, tá? Mas funciona pra ele dentro de um contexto. Eu não consigo falar com 100% de certeza pra vocês que tal erva acontecerá tal resultado. O que eu conseguiria falar pra vocês é, por exemplo, sei lá, o alho. O alho é uma erva, tá? Banho de alho. Puta, não sei o que acontece, cara. Vai acontecer de novo. Tem essas N variáveis. Agora, o alho contém um componente químico chamado alicina que ajuda o nosso sangue a ficar menos denso, mais fino, como a gente costuma falar. Que é um resultado análogo à aspirina, por exemplo, pra quem toma esse remédio depois que teve um infarto. O alho auxilia o sangue a ficar mais fino por causa da alicina. É o componente físico-químico da planta. Ah, tomar laranja ajuda a combater a gripe, porque a vitamina C fortalece seu sistema imunológico. é um elemento químico, um componente químico daquilo. Isso dá pra falar, dá pra ser testado em laboratório. Agora, a energia daquilo, incluindo a energia do sal grosso, sei lá, velho, não sei. Eu até sei. Da dentro da minha mitologia, aliás, da mitologia da casa que eu sigo, dos guias que estão ali, funciona pra uma coisa específica. Em outro lugar do Brasil, que tem uma outra cultura, vai funcionar pra outra coisa, gente. Por isso que eu falo, tá? Cursinho de erva, gente, é bombeira fazer, tá? É a mesma coisa que eu falo, ó, acredita no que você está fazendo, que vai funcionar. Tá? De novo. Realmente, as plantas contêm energia. Todo ser vivo contém energia, tá? O que eu não consigo falar pra você é qual faixa energética que essa planta contém e qual o resultado por, 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 é, é... Enfim, por consequência do banho daquilo. Isso não dá pra fazer. Quem fizer isso pra você vai estar, de novo, falando da sua experiência própria, logo, sem nenhum tipo de embasamento científico. E algumas pessoas até podem levantar uma questão muito inteligente pra mim. Falar assim, não é assim, não é assim, não. E os índios, né? Os índios usam, tipo, bate-égua, dessas coisas todas, nos seus tratamentos. Não funciona? Funciona. Funciona. Mas, de novo, eu não tenho como falar pra vocês que quando o índio faz um batimento de erva, se o que está funcionando é a erva ou é qualquer uma das outras coisas que existem naquele grupo, tá? Até o placebo daquele banho ou daquele batimento está agindo ali. Eu não tenho como comprovar isso. Se eu não tenho como comprovar, eu não vou falar pra vocês, tá? Porque eu vou estar dando uma opinião extremamente particular que pode ser roubeiro. Ok? Então, meu amigo Eduardo Ambroso, sinto muito, cara, mas eu não consigo responder a sua pergunta. Eu queria só levantar um ponto antes de terminar, tá? Eu não vou querer puxar certinha pro meu lado, tá? Não é bem isso. Mas, é... Eu sempre falo pra vocês, né, aqui no canal, o canal é um canal espiritualista, né? Um canal de cunho religioso até. Mas eu sempre vejo que falo pra vocês, ah, então, ciência, ah, então, né, ciência, vamos pensar, razão, vamos... Vocês veem como as coisas funcionam? Eu podia falar qualquer groselha pra vocês aqui agora, tá? Podia falar que as ervas que ele me pediu... Deixa eu ver aqui. Ah, ruda. Podia falar qualquer coisa sobre a ruda. Ah, a ruda funciona como um energizante, funciona como um escudo energético. Podia falar qualquer groselha. Algumas pessoas até iam acreditar em mim, tá? E é por isso que eu falo, gente, pensa, tá? O que eu tô falando não necessariamente é verdade. É lógico, tem todo um estudo atrás, mas eu também tenho todas as condições de estar errado. Mas eu resolvi ser honesto com vocês. Eu acho que isso é fundamental. Eu podia enganar vocês, né? Podia criar um monte de discípulo idiota aí que fica atrás de mim, fazendo o que eu quiser. Aí eu até crio dependência, vocês vão ficar aqui me ligando ou postando, ah, Lino, o que eu faço pra ficar melhor? Eu não trabalho assim, gente. Vocês me desculpem, mas... Não funciona assim pra mim. Então, meu conselho. Quando vocês ouvirem algum tipo de informação desse tipo, procura. Procura. Pesquisa. Vá na internet, no Google. Hoje em dia tem Google pra você fazer isso, tá? Vai atrás de lá. Procura indexadores científicos, né? Onde tem lá listado realmente papers, né? Materiais que foram publicados. E a partir daí vocês tirem suas conclusões, tá? Tem um monte de gente agindo de má fé e tem um monte de gente que realmente não sabe o que tá falando. Beleza? Tranquilo. Desculpa, gente. Bom, galerinha, era isso que eu tinha pra falar hoje, tá? Eu falei pra vocês que o vídeo não ia ser tão extenso, por isso que eu peguei duas questões, porque, na verdade, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Um é um defeito que todo mundo sabe que tá errado, tá? E eu falar a respeito disso ia ser só chover no molhado e... ou certificar posições, que não é um negócio que eu quero fazer. E o outro caso é um negócio sobre o qual eu não consigo falar porque não existem técnicas que corroborem com qualquer informação que eu dar pra vocês aqui. Beleza? Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, clique em joinha, propaguem a mensagem pelas redes sociais aí. E, de novo, clique em joinha se vocês gostaram do vídeo, tá, gente? Se vocês não gostaram, é... Deixa pra lá. Certinho? Mas compartilha aí porque dá uma força brutal pra gente fazer os próximos vídeos, certo? E... Até a próxima!